Festas de outubro, o primeiro final de semana da Fena Rec promete animar o público. Hoje tem concurso de chope em metro e oito bandas diferentes. A festa foi aberta ontem. Para se divertir, não há idade. A festa é democrática e tem desde a criança que dá os primeiros passos até os vovôs e vovós que não perdem por nada um bom arrastapé. Vale dançar, mas sem deixar o chope cair. No primeiro dia de Fena Rec, teve desfile na avenida Consul Carlos Renault. Sangria do primeiro barril de chope e muita música. Eu posso garantir que as melhores atrações típicas alemãs do sul do Brasil vão estar em Brusque. E durante esses 11 dias de festa, 50 bandas vão se apresentar em três palcos que foram montados aqui dentro do pavilhão. Para quem quiser aproveitar a festa, esse ano os ingressos podem ser adquiridos com antecedência. Na sexta-feira, os portões da Fena Rec serão abertos às 11h30 da manhã e a festa segue até às 2h da manhã. No sábado, o pavilhão abre às 11h30 e fecha às 4h da manhã. Já no domingo, o encerramento está previsto para meia-noite. Durante esses três dias, os visitantes vão acompanhar as famosas competições, como corrida de tamanco, shopping metro, muita música e gastronomia típica, como marreco recheado, repolho roxo e muito mais. Obrigado.